Música Artesanatos feitos com resíduos de celulose e papelão. Os itens da mostra Broto de Galho, resposta na Galeria de Artes Ernesto Meyer Filho, são feitos a partir desta matéria-prima. Todos os objetos são feitos por artesãos de Vargem Bonita, que aprendem a confecção em uma oficina voluntária. Para mim é muito gratificante. Ontem já estive por aqui dando uma olhada, o pessoal vê com olhos encantadores. Para mim é muito gratificante ver que o meu voluntariado, que eu ensino as pessoas que precisam de uma renda extra, trabalho a terapia também, a natureza, a gente está reciclando. Então para mim é muito gratificante ver como o pessoal aceitou, aceitou muito bem e eu sou muito grata a todos. O projeto Broto do Galho é um projeto maravilhoso que está inspirando outras mães, outras mãos a fazerem a arte com resíduos que sobram da nossa empresa. Então para a gente, para a Vargem Bonita, é um orgulho imenso estarmos hoje apresentando para o Estado de Santa Catarina a nossa mostra dos nossos trabalhos. A essência deste projeto é a sustentabilidade. O princípio do comércio justo, a importância cultural da arte manual caterinense e o cunho social também são pilares do Broto de Galho. O projeto Campina da Alegria, que é uma instituição que reúne voluntários, ele aproveita através da reciclagem desses materiais, com parceria com as indústrias locais, e cria um belo artesanato, agregando renda para as famílias dos artesãos, mas também divulgando a arte, a cultura do povo catarinense e de uma cidade pequena do interior, mas com muita qualidade. A Vargem Bonita ganha muito com esse projeto. A empresa também que auxilia na matéria-prima, a Irani, que é a autora desse projeto, com certeza com essa instituição hoje feita aqui, o Broto só tem a crescer e trazer mais oportunidade de emprego para o nosso pessoal, que é o nosso maior objetivo, é trazer renda e emprego ao nosso município. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o intuito de ampliar o acesso à cultura e a arte produzida no Estado, fornece o seu espaço para a realização da mostra. A abertura oficial do evento aconteceu no dia 25 de junho, quarta-feira, e entre os convidados, estiveram presentes as autoridades de Vargem Bonita. Então, para a gente, enquanto legislador, enquanto representante da comunidade, é muito gratificante poder estar trazendo até a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina essa exposição e isso deixa a gente muito feliz e faz com que o trabalho do vereador também possa valer a pena. Acho que é um projeto muito meritório e a Assembleia recebe de braços abertos a entidade Campina da Alegria para demonstrar para toda Santa Catarina a cultura e a arte da cidade de Vargem Bonita.